Depois de anos de sofrimento, reivindicação, cobrança da administração municipal quanto à Rua Esperantina, que fica aqui no bairro Centenário, enfim, que faz parte do anel viário aqui do município de Rolim de Moura, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e do DR, também deu início na recuperação aqui da rua. Essa recuperação, há anos que os moradores vêm cobrando do Poder Público para que seja realizado. A avenida aqui, a rua, na verdade, esse é apenas um trajeto que está precisando de recuperação, pois é um anel viário e que passa por aqui caminhões pesados e com isso o asfalto vai se acabando. E esse aqui é um trajeto que há muito tempo vem causando revolta nos moradores, trazendo prejuízo para quem precisa passar aqui pelo anel viário. E agora eles deram início nessa recuperação. Eles vieram por aqui neste final de semana e deram início. Como vocês podem ver, eles apenas tiraram aquela terra que tinha aqui, jogou-se o piche e agora ainda falta a massa asfáltica para que realmente seja concluído esse trabalho. A população clama por isso há muito tempo em todo o anel viário aqui no município de Rolim de Moura. A avenida São Paulo também, que precisa dessa recuperação, desse recapeamento, também tem clamado nos últimos dias para que isso aconteça. Agora a pergunta é, será que vai ser feito somente nesse trajeto aqui, nesse pedaço, essa recuperação, ou será em todo o anel viário? Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.